Isso é caroê da pisadinha, repertório novo assim Chama a coisa depressão, muita queda e cachaça Galera reunido e não tá ligando, perna da pisadinha do CC Só está no 60, desmonteiro rola, sou, quero ver quem aguenta Chama a coisa depressão, muita queda e cachaça Galera reunido e não tá ligando, perna da pisadinha do CC Só está no 60, desmonteiro rola, sou, quero ver quem aguenta Isso é caroê da pisadinha Meu parceiro Fernando Ficatou Tchau Oh, oh Deixa os peradores assim Chama meu, tem que lança Chama, chama meu